Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Alguns professores sentiram-se prejudicados pela mobilidade interna ocorrida em 2017. Serão 200, serão 300, mesmo que fossem apenas 50, mesmo que fossem apenas 20, mesmo que fossem apenas um, era preciso resolver essa situação. E o Governo quis resolver essa situação e nós queríamos resolver essa situação e sem insistir outra vez no debate das razões de cada um, era isso que este diploma estava a fazer. Essa questão com um concurso antecipado, ao qual pudessem concorrer todos aqueles que o desejassem para tentar melhorar a sua colocação, era uma resposta a este problema. O que agora está proposto é completamente diferente. O que está proposto é defraudar aqueles que esperavam ter agora, pelo menos por 4 anos, estabilidade na sua colocação. Por uma insatisfação, mesmo que justa, de 200, quebrar a plurianualidade e instabilizar mais de 14 mil que estão nos QZPs e mais de 3 mil que estão contratados. E essa instabilidade se prejudica a tantos milhares de professores, também prejudica as escolas, prejudica aos alunos, vai transmitir instabilidade às equipas pedagógicas, vai instabilizar as dinâmicas das escolas, vai instabilizar os projetos estratégicos. Será que só o PS se preocupa com essa questão? Será que mais ninguém nesta Assembleia se preocupa com essa questão? É muito estranho. Os professores sabem que havia um problema para resolver e sabem que o Governo encontrou uma solução equilibrada para resolver essa dificuldade. O que agora estas aprecições parlamentares estão a fazer é impedir essa solução equilibrada. No concreto, há várias propostas que não podemos acompanhar. Há propostas que violam o princípio da igualdade, porque introduzem entorços ao regime geral, com normas diferentes para certos grupos de professores em matérias tão decisivas como a profissionalização. Há propostas para descaracterizar a norma Travão, que é uma ferramenta essencial para combater a precariedade, porque agora é proposto que as vagas abertas para a norma Travão não sejam para aqueles que estiveram naquele tempo, naquele sítio e que deviam ter direito a essas vagas e agora querem que não seja assim. Estão a combater o combate à precariedade quando deviam proteger o combate à precariedade. Há outro mecanismo do combate à precariedade. Hoje, um certo número de contratos anuais e completos sucessivos indicam uma necessidade permanente e conduzem à abertura de uma vaga para vinculação. Agora, pretende-se que um contrato, a começar a 31 de dezembro, conte como um contrato anual. Isto é defraudar o combate à precariedade e isso nós não podemos admitir. Sr. Presidente, nunca houve tantos professores nas escolas. Nunca se deram passos tão concretos e tão relevantes no combate à precariedade. Muito tem sido feito para melhorar a condição docente. Procuramos uma escola pública mais forte. Acho-lhe para concluir. Termino, Sr. Presidente. Procuramos uma escola pública mais forte, que implica mais investimento nos professores, que é o que estamos a fazer. Precisamos continuar a melhorar a condição docente. Mas isso não se faz atacando o princípio da igualdade. Isso não se faz atacando os mecanismos de equidade. Isso não se faz fragilizando os mecanismos de combate à precariedade. E por isso, Sr. Presidente, há requerimentos para votar já hoje. E nós dizemos, se é para instabilizar a abertura do ano letivo, então que se faça já hoje, porque pelo menos não acrescentamos ainda mais dano ao dano que já está a ser feito. Mas não acompanhamos estas propostas, porque estas propostas são deitar abaixo uma solução equilibrada. Estas propostas são de respeitar muitos, muitos, muitos milhares. Estas propostas são de respeitar os projetos pedagógicos das escolas. Termino, Sr. Presidente. Muito obrigado.